Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast Prosa e Música. Estou com um convidado muito especial hoje aqui, que é um amigo da família já de muitos anos. Ele, com certeza, talvez seja um dos políticos mais conhecidos do nosso estado e até do Brasil, com certeza. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço para os meus patrocinadores, que é a ARS Câmer, a Maicris Camisaria e a Marmaque Madeiras. Bom, gente, vocês já estão vendo que o meu convidado é o senhor Ciro Rosa, prefeito várias vezes da cidade de Brusque, deputado, né? Ciro, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia a você e a todos que nos assistem. Eu acho que, quando você me fez o convite, eu fiquei bastante contente. Você é um amigo de longa data, os teus pais, os familiares de todos. E eu sei que é um sucesso aqui tudo o que você faz. Aliás, você faz com muita responsabilidade. Obrigado. Aí você faz aquilo que você gosta, né? Eu amo música. Não, é. E eu não estou falando isso para que rasgue a elogio. Não, a gente fala isso. Eu sabe que eu sou um cara verdadeiro. Eu sou um cara, assim, quando eu acho que não está bom... Isso é muito bom. Eu digo, porque os amigos, a gente procura levar a informação correta, né? Com certeza. Para que ele tenha um retrato fiel do que ele realmente está fazendo. Pode melhorar, né? Claro, com certeza, é melhor. E você... Eu prefiro assim, Ciro. Então, você é uma pessoa que eu estimo muito e que... Aliás, todos que te conhecem sabem, né? Aquilo que tu faz com responsabilidade, né? E faz com muito carinho, faz aquilo que tu gosta. Obrigado. E quando tu me convidou, eu fiquei contente, né? E tu fiquei muito prazeroso poder conversar contigo, né? Na verdade, eu fiquei muito feliz quando tu me chamou, muitas vezes, para comentar sobre os problemas que tu ficava vendo. E me dizia, pô, Caio, é legal aquilo, o Alex, o Gaiteiro, etc. Muito legal isso, eu fiquei muito feliz por eu ter. Ter um cara que me assiste como Ciro Rosa é um privilégio, com certeza. Ciro, mas muita gente me falou, quando eu comentei que eu ia te trazer, aí falaram pra mim, Caio, tu vai falar sobre política no teu programa musical? Falei, não, o meu programa, o nome dele é Prosa e Música, né? Um bate-papo e uma música. E o Ciro Rosa, com certeza nós vamos falar de política também, mas... Eu quero esclarecer muitas coisas sobre a tua vida também musical, né, Ciro? Porque tu teve um vínculo com a música muito grande. A primeira coisa que eu quero te perguntar é a tua naturalidade, Ciro. Tu é de brusca e como é que... A minha mãe, ela é brusquense, da família Grotti, e o meu pai é de Rodeio, é o italiano. E o meu sobrenome é Rosa, todo mundo fala Rosa, né? Acho que tu traduzido italiano para o português não quer dizer a flor rosa, é le rozza. Isso, a rosa, tem duas pronúncias que falham. Não tem uma descendência italiana, então, sim. Não, é italiano e quer dizer uma coisa bruta, uma coisa que não foi polida. Por exemplo, um diamante que falta polir. Uma fonte de água, le bruto, le rozza. Esse é o meu sobrenome, é tudo italiano, né? E por parte de mãe, eu... Aliás, o meu nono, que só falava italiano, né? E eles falavam, o italiano, aí ele dizia, não, eu sou romano. Ele veio de Roma, que louco, né? Olha só. Na cidade milenar, né? Então, a Europa passava por dificuldade, né? E precisava de terra, né? Para produzir, para plantar e tal. E que depois, houve também, hoje, uma distância grande que veio favorecer a tecnologia, né? Hoje, você produz mais por hectare, tá? Muito mais, né? Então, as coisas mudaram bastante e eles vieram para cá. Como, sabe que na Itália tem 60 milhões de italianos. Aqui no Brasil, entre italianos e descendentes, são 30 milhões. Nossa! Mas, tu vai nos Estados Unidos também tem, tu vai na Argentina, tem. Então, tem mais italianos e descendentes fora da Itália, né? É, se for sobre... É, do que na Itália. Olha só. E, tu sabe, né? Que, na época, o Império Romano, que figurou Milano, né? Então, tudo girava em todos os artistas e tecnologia, né? É que nem em São Paulo, né? Mil anos durou o Império Romano, sim. Mil anos. Olha só. É. Então, você vê que... E ali, aqui mesmo no Brasil, na época, né? Você queria tecnologia, quer dizer, você ainda é hoje. Você é muito para onde? É São Paulo, né? Que é o pulmão do Brasil. Do Brasil, né? Ali você encontra tudo. Equipamento, tecnologia e tal e coisa, né? E assim era Roma para o mundo, né? Você vê que eles dominaram toda aquela... Durante Milano, né? Nossa, não era muito, né? Mas esse meu avô, que é o pai da minha mãe, né? Minha mãe era a mais nova. Eles eram 12 filhos. Porque, na época, se tinha bastante filhos, porque precisava. Porque não existia equipamentos, máquinas. Era tudo no braço, né? Era. Entendeu? Então, se você tinha um pedaço de time, meia, precisava de gente, né? E aí, tinha aquele princípio. A mesa que come um, come dez. Então, fazia bastante pequeno. Todos trabalhavam. Então, era muito comum aqui. Eu convivi dessa forma também. Eu convivi, né? É que os filhos trabalhavam para a família. Depois, quando o cara fazia 18 anos, já tinha um pedaço de terra para ajudar a fazer a casa. Aí, caminhava a gente. O meu pai, Ciro, teve... São 11 irmãos, né? Então, também era essa cultura. Onde a gente nasceu. Cê, cê. Filho, puxar o boi, ajudar a capinar. E era outra maneira de viver. Hoje, já tem equipamento, então, que substitui muita mão de obra, né? Totalmente. Você tem máquinas hoje de alta produção. Faz assim, antigamente, era tudo do book, né, cara? Claro, com certeza. Ciro, e a ligação com a música veio nessa tua infância? Como é que foi? Porque daí tu veio para a música... Eu me queria... Os italianos sabem que eles cantam muito, né? Sim, é. Os italianos... E, aliás, na casa dos italianos, você pensa que quem não conhece, eles estão brigando, né? Fala alto, né? É. E nós fomos criados assim. Eu me lembro que os domingos, a minha nona, até me lembro quando eu era pequena. Fui criado também, durante uns três anos, com o meu nono e minha nona lá em Rodeio, né? Sim, maravilhoso. A italiana é muito forte lá, né? É, lá se fala italiano. Então, mas de manhã já tinha uma tia minha, já cantava, eu me lembro, entendeu? Era muito... Já acordava de manhã, eu dizia, já estou fazendo a alvorada, né? A música, né? Olha só. É, músicas, às vezes, tradicionais da cultura italiana, enfim, todo tipo de música. Mas eu me criei, né? Na parte mais agrícola sempre, né? Rural. E o sertanejo sempre que a gente ouvia no rádio, né? E eu me lembro que tinha que dormir cedo, né? Mas o rádio ficava ligado, né? Na tema de oito horas de pouco. E eu queria... Tinha ali mais muitos programas em São Paulo, né? Sim, sim. Mas, pelo outro dia, todo mundo acordava cedo. O Zé Beto, na época, o que era Ciro? É, na época se via, se eu via ali... Se eu via muito na época, assim, Turico Tirouco, como sabe, né? Tinha o Zé Beto, que... O Zé Beto é o pai do Homero. O Homero foi... Ele foi... Ele que projetou o Júlio Júnior. Sim, o Júlio Júnior e o Chitão Choró tinham um programa na Rádio Capital. E o Homero, que era filho do Zé Beto, é que passou a ser o empresário, tanto do Chitão e do Júlio Júnior. Só que o Júlio Júnior explodiu já em 83. Eles já tinham outros... Eles estouraram antes do Chitão Choró, né? Foi, estouraram em 83 e sonhavam a eles, na Rádio, com aquela música, o Filho Pródio e outras músicas. Só que era tanto show aqui em Santa Catarina, e eles tinham... O irmão dele, o Tonho, passou a ser o empresário deles aqui e não tinha mais data, né? Vendiam o show tudo e o Homero, pô... E aí o Homero acabou adotando ali o Chitão Choró e em 84 estourou ali com o fio de cabelo, né? E o Júlio Júnior, eles tinham muito show aqui durante aqueles... Os primeiros anos aqui. E porque... A mulher do Júlio, né? O Moisés, não se adaptou em São Paulo. Sabe que a dupla tinha que morar em São Paulo. Sim, na época tinha que ser São Paulo, né? É, e eles tinham, vamos dizer, muito show para fazer em Goiás, para aquele lado, porque ali, Minas Gerais, no interior, sabe que ali o sertanejo entrava forte. E eles, só dava eles lá. Mas eles, naquele período, né? Como o Tonho vendia, vendia mais aqui em Santa Catarina, um pouquinho no Paraná, porque aqui toda a cidade queria Júlio Júnior, pô. É, eu lembro que era um estoura, não que eu não. Você ligava a rádio, aquele filho próprio, e qualquer rádio que você ligar, está tocando aquela música. E esse sucesso do Júlio Júnior, eu quero trazê-los aqui também, até vou dar a vez. Durou até o final dos anos 80, né, Ciro? Esse sucesso que ficou assim, né? Sim, ficou, né? E depois foi porque eles foram se afastando. Por exemplo, o Chitão Choró, que aí o Homero ficou trabalhando. Hoje o Homero também não é mais. Mas aí o Chitão ficou, como se diz assim, show só o Homero que vendia. Sim. Ele era o show no Brasil inteiro, né? Ele era produtor também, né? Ciro de arranjos também, né? O Homero. Sim, não. Ele produzia e depois tinha uma coisa. Como o Zé Beto tinha um programa, sabe que música... Às vezes você fala de uma música bonita, se ela não é tocada, como é que vai conhecer a música, né? E o Zé Beto, entendeu? No programa, que era ouvido no Brasil inteiro. Pô, claro, o Zé Homero, filho dele, claro que aquilo que ele produzia, o filho dele fazia tocar, né? Interessante, Ciro, que o Zé Homero Beto foi revolucionário para a época dele, porque ele tinha a questão musical, que era a produção, a composição também e a venda de shows, né? E a administração de carreira numa época muito diferente. Hoje precisava de uma equipe muito grande. Ele foi muito revolucionário. Foi, foi, foi. Com certeza. E eu me lembro até conversando com o Júlio Júnior, ele tinha um feeling, o Faro, o quê? É. O filho do cabelo, por exemplo, o filho pródigo. O Júlio Júnior estava com o disco pronto, cara. Entendeu? Para só fazer o bolachão. E não estava no disco, o filho pródigo. Aí ele chegou no hotel e disse, vamos tirar uma música e vocês vão botar essa música aqui. Mas eles não tinham nem ainda ensaiado nada. Não. E eu disse que dois dias, no outro dia, eles já iam começar a gravar, certo? Aí tiraram uma música, eles não queriam de jeito nenhum. Entendeu? O Bate, não, não, é isso aqui. Então. E aí fizeram, porque na época eram doze músicas. Claro que não gravavam um dia, eram dois, três dias. Claro, claro. E aí eles ensaiaram ali e cantaram aquilo, mas... Entendeu? Eles acharam que tiraram a música boa, que ia ser sucesso, para botar aquilo, né? Sim, sim. Meio contrariado, certo? É, contrariado. E falam que o Júlio não queriam, olha, tu trazia isso aqui no Progresso. Aí, pô, e a música estourou, rapaz. Entendeu? E o filho do cabelo, a mesma coisa que o Chico estava estourando. Mesma coisa, é verdade. Entendeu? Aquilo lá já tinha sido feito fazia tempo, ninguém queria gravar. E o Chico também estava preparando o disco. Aí, meio com o pé atrás, não queria. Mas é o Homero, que era o produtor, certo? Ciro, e o sucesso não tem receita, né? Não. É uma coisa incrível. É que, na verdade, tu cantando é uma coisa. Os produtores são diferentes, que ele procura uma letra que ele sabe, que ele conhece o público. Sim. É ver o público de uma outra maneira. Claro, claro. Bom, como ele gostou e ele se libera a esse público, se eu gostei, eles vão gostar também. É. Tu tá entendendo? Fazer um tipo de teste, né? Então, aí o Chitão continuou ali. Aí eu trouxe o Chitão a primeira vez. Aliás, a primeira vez, se eu te contar, eles vieram a Brusque, uma caravan. Olha só. Toda com massa pra estar. Os dois que eu violou, divulgaram. Pergunta o solo. É mesmo, é? É. Aí eles vieram, estiveram aqui na rádio, divulgando o disco. Mas não era o Filho do Cabelo, acho que foi em 83, eu acho que era. O que eles estavam cantando. Já tinha o rádio, eu acho, o programa da Régua e tal. Eu tinha aqueles 60 Dias Apaixonado. Mas era um disco de 79, sim. É? 79. É, mas o que tocava ali e tal. Eu não me lembro, mas eu acho que já tinha saído o Filho do Cabelo, mas era o começo. Era o começo. Eles vieram pra divulgar o disco, inclusive do Bila, na casa do Jujun, então, e ficaram aqui em Brusque. Então, o solo, fizemos ali na FIDEB. Sim, sim. A bilheteria é pra ele, né? Então, eles dois, violou, porra. Sim, sim. A rádio, a cobertura e tal. Ele é como se fosse hoje, 176 pagantes. Olha só. Sim, mas era um dinheiro. Brusque tinha quantos mil habitantes, Ciro, na época? Não, não, Brusque devia ter os seus... Não tinha 40 mil habitantes, não. Por aí, 40 mil. Sim, sim. Mas acontece que foi uma coisa assim, que não foi programada, né? Sim, claro. Os caras estiveram na rádio, se não for numa quinta ou sexta. Aham. E eles, claro, me desadieram pra andar, botar gasolina. Claro, claro. Eles cantavam muito em circo, esse tipo de coisa. Sim, sim. Aí, marcamos pra sábado, na FIDEB, né? Porque não tinha que pagar nada ali. Nossa. Só deu a mão pra eles. E a gente ligou pras amigos e tal, eu sei que deu 176 pagantes. Nossa, que legal. Que história bacana, cara. Bom, gente, muita gente hoje vê a música de uma forma e acha que é fácil. Estãozinho em Choró trabalhar demais, né, Ciro? Muitos, começaram atrás, entende? E, por exemplo, o Chororó, também eles mudaram o nome dele, né? Bem, claro, José Ederval, né? É. E aí, o próprio Chororó, a voz dele é meio rachada, mas é... Foi lapidando, claro, vai melhorando, né, Ciro? Mas o Chororó é muito profissional, sabe? Muito degrado, né, Ciro? Já o Chitão é mais largadão, né? Uma prova disso é uma situação na tua casa, quando trouxesse o Chitão de Choró e convidasse o Itaboni pra ir lá cantar umas músicas. E o Chitãozinho foi, o Chororó não foi, porque estava meio mal de garganta. É. A primeira vez, eu trouxe eles a primeira vez... Não foi pra cuidar a voz, né, Ciro? Foi em 86 que eu trouxe, não, mas aí não era, veja bem, eu trouxe, pouca gente sabe. Teve isso aí que foi na Fideb, né, que foi feita a promoção. E em 86, então não era cantar, não era nada, eu trouxe, entendeu, o Chitão e o Chororó pra cantar, né, no campo do Brusque. Que legal, cara. É, porque aí já estava estourado, né? Sim, já estava. Eles vieram, fizeram um show ali, certo? E ele tinha comprado o palco do Roberto Carlos, aquele que subia... Eles estudaram o Bolsonaro nisso também, né, Ciro? Eles foram os primeiros a ter estrutura boa. É, isso aí era do Roberto, eles foram comprar, o Roberto tinha feito um novo cenário. Aham, e eles compraram o recomendo do Roberto Carlos. E aí, em 86, todo o campo do Brusque, os caras ficaram na arco, uma cara aqui fora, e o palco foi montado dentro da grama ali, né? Olha que legal. Isso foi em 86. 86, tu não era candidato a nada na época? Não, não, não. Porque eu conhecia essa gente, a minha geração, né, o Júlio Zônio. E tu apaixonado por música, né, Ciro? Tu era um apaixonado pra isso. Eu, quando fui pro Rio, eu acompanhava todos esses caras aqui. Eu me lembro quando, em São Paulo, né, eu cheguei a tocar saxofone, aprendi. Olha só. É. Mas eu não sabia disso. E aí fizemos um conjuntinho, tá entendendo? É. Fizeram, né? É, cara. Posse Maladeiro tocava, Cabeludos, né? Jovem Guarda. Aí, uma vez, no caso de uma festa, nós havíamos oito músicas. Ai, cara, oito músicas. É, mas o Pinto tocava. Depois eu fui embora pro Rio. Aí eu vendi o saxofone. Mas eu sempre fui um cara que eu sempre gostei da música, mas nunca me vi. Nunca vi, vivesse de música? Não. Eu gostava. É uma paixão, é um hobby, mas... É, eu sabia que eu vi as dificuldades. Claro. É que nem um jogador de futebol, são poucos que se despontam. A música é a mesma coisa, né? E tu vê, tu via naquelas gravadoras, tu via aquela cara que cantava e o cara que se dedicava e não emplacava, pô. É, então é a mesma coisa música. Ciro, eu vou seguir o nosso bate-papo. Vamos fazer um pequeno intervalinho pra você conhecer o trabalho maravilhoso da ARDS Câmara, que faz... Tem já vários prédios, vários empreendimentos no litoral catarinense. Confira o vídeo aí. São muitas as coisas que podemos investir ao longo da vida. Existem as pessoas que optam por investir em segurança, pra não correr riscos e levar a vida com equilíbrio e estabilidade. Alguns preferem investir em rentabilidade, assim podem colher os frutos das suas escolhas do futuro, e dividir tudo aquilo que conquistaram. Outros escolhem investir em conforto, vivendo com qualidade de vida, tendo uma boa estrutura para pensar em suas decisões com tempo, com tranquilidade, estando perto de tudo aquilo que sempre sonharam. E também existem as pessoas como nós que decidem investir em tudo isso ao mesmo tempo. ARDS Câmara, um investimento pra toda a vida. Estamos voltando aqui, depois desse intervalo que você conheceu a ARDS Câmara, lá do Claudio e do Alemão. Voltando no nosso bate-papo aqui com o Ciro Rosa. Ciro, eu sempre ouvi muitas histórias sobre a tua vida. Você é uma figura pública, então tu sabe que sempre vai ter comentários e tudo mais. Então, vou te fazer uma pergunta. Eu lembro de... Tem muitas lendas, né? Sobre a tua vida. Eu me lembro de muita gente dizer assim, o Ciro desapareceu um tempo de Brusque e voltou rico. Eu lembro que muita gente falava isso. Eu não sei se falavam pra ti. Não, não. Mas pra mim falavam assim, oh, o Ciro... Não sei, cara. O Ciro saiu e voltou milionário. Os caras falavam. Mas a tua formação, Ciro, eu sei que tu é formado técnico têxtil, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre essa tua saída, essa tua volta. Deixa eu te falar. Eu sempre queria... Eu sempre trabalhei no chate... Aliás, eu trabalhei desde os sete anos. Depois entrei na fábrica de bebidas. Eu nunca mais. Quando tinha 12, meu pai disse, bom, isso não é profissão. Aí fui entrar na fábrica de colchões. Entendeu? E a minha mãe queria, porque a gente fazia 14 anos, você podia entrar na fábrica. Ganhar um salário de menor, meio salário de menor. Dois anos. E eu me lembro que quando eu... Mesmo trabalhando nessa fábrica de colchões, eu sentava na mesa e já ganhava dois pedaços de barbante e era me ensinando ali, eu praticando o nó de terceirão, né? Para quando eu fizesse tarde, porque já... Sim, sim. E não deu outra. Eu ia fazer 15 anos e entrei na fábrica. E ao entrar na fábrica, eu ganhava salário de menor. Tinha uns caras que davam, assim, tipo... O Geraldo Zanão, por exemplo, faleceu, né? O saldoso Geraldo Zanão, que ele tinha feito a escola técnica no Rio de Janeiro. E ele que dava essas aulas e ele... Sei lá, achou em mim que eu tivesse um potencial, né? Nessa área têxtil. E facilidade para assimilar. E eu, quando eu entrei na fábrica, eu entrei numa sala mais comum, né? Que fazia aqueles... Os teares eram de 90, pano 90 de largura, 180 batidas, tudo manual. Quer dizer, trabalhava um terceirão e um ajudante. Não tinha nada automático que trouxe, né? Sim. E tinha um setor que chamava-se Rússia, que ali só fazia os gobelins. E ali só ia gente que tinha conhecimento. E me botava para lá. Entendeu? Aí eu trabalhei um mês aqui e já me botava para lá. E depois, eu trabalhando lá e aí fazendo aqueles cursinhos dentro da fábrica. Eu me lembro que o doutorinho Renuna, que era diretor industrial da Iresa. E eu me lembro que a gente fazia os panos. Quando tu fazia qualquer coisa que tinha segunda, né? Tinha um lugar onde a gente ia... Não tinha refeitório de tomar café, a gente tinha uns bancos. Tomava um café livre, o cara levava uma garrafa, etc. E ficava das oito às oito e meia. Então, se tu fizesse alguma coisa de segunda, o que ia acontecer? Todo mundo cuidava para o que aconteceu. Então, o que eles faziam? Na hora de oito, entre oito e oito e meia, todo mundo era assistindo. E os caras abriam aquelas peças de pano, certo? E eu te ensinando o ajudante e o cara mostrando. E todo mundo rindo. Essas sacanagens que aconteciam. E aí, naquela época, a gente era criado uma maneira diferente. Para falar com o patrão, a gente ficava todo envergonhado. Aí, passaram e disseram, olha, o doutor Ingo quer falar contigo às dez e meia. O senhor Lourens, que era um alemão, quer falar com você. Falava assim, dez e meia, você vai lá. Eu disse, tá, tá bom. E eu pensei, pô, o cara era o mestre da Rússia, né? Só gobelim, pô, pano caro pra caramba. Esses panos de cortina, de estupar. Sim, claro. Eu digo, ah, meu Deus, o que eu fiz, cara? Eu fiquei ele matando. Ele me falou aqui, eram umas oito horas da hora do café, ele me falou. E não passavam mais horários. Eu digo, pô, o que eu fiz? E ficava, né? Mas não fiz nada, cara. Bom, deu dez e meia, eu fui. Já voltei a recepcionista e falei, olha, eu tô vindo todo envergonhado, pô. Porque o doutor, o senhor Lourens falou que o doutor Ingo ia falar comigo. E ela disse, não, não, eu estava esperando muito. Aí foi lá no senhor. Ele disse, espera um pouquinho aí que ele já vai atender. E, pô, meu Deus, eu não passava. Aí ele me chamou, eu chamei hoje, senta aí, você toma um café. Tranquilizou um pouquinho. Eu disse, não, né? Eu disse, não, obrigado. E aí ficou, né? Que ano que tu tá na escola total? Vai, quer, vai lá, tá, tá, tá. Você não quer ir passar, fazer o estágio em todo o setor da fábrica e depois ir para o Rio para fazer o curso técnico pela empresa? Ele viu o teu potencial. É, alguém dava referência porque eu sempre, eu sei o fogo é de trabalhar e me dedicar. Eu não fazia uma coisa para fazer, eu ia aprender, né? Você tem que ir, né? Bom, aí eu disse que sim, né, cara? Aí eu cheguei em casa e falei, né? Para o pai, para a mãe, pô, eles ficaram mais contentes do mundo, né? Claro, imagina, é que oportunidade. É, e aí tá. Só que passou um determinado tempo, eu comecei a amadurecer mais. certo? Faltava, sei lá, um ano para ir, mas eu passei em todo o setor dali, pinturaria, estamparia, fiação, manutenção, tudo, tudo. Aí eu comecei a entender que não era bem isso que eu queria, sei lá, comércio exterior, certo? Não prefiro muito dizer, eu digo, não, eu vou pegar o navio e não importa a bandeira que é o navio, eu vou aprender aquele idioma, sei lá, seis vezes, um ano eu aprendo. E depois os países que eu passar, que eu achar interessante, eu salto, já tem dois idiomas que eu falo. E o meu negócio era comércio, porque eu sabia que existia muita coisa no mundo, já eu lia muito sobre a rota da ceia dos comerciantes, sabe? Os caras que fizeram fortuna, não fabricando, comprando e vendendo, o comércio tem essa facilidade. Claro que precisava um capital, mas no momento que você tem conhecimento e que você faz o projeto, você vai se associar com uma pessoa que tem, entre o conhecimento e o capital, aí para a sociedade. O Bill Gates é o mais rico do mundo, mas ele teve que, ele tinha conhecimento, ele teve que ir atrás de 20 mil dólares, o cara entrou porque ele não tinha, para começar o negócio dele, certo? Mas eu merecei. Então, cara, eu falei, não, eu não vou mais. Aí em casa minha mãe dizia, não, eu chegava em casa para almoçar, minha mãe dizia, não, tá louco, você vai ser isso, você vai ser aquilo quando voltar de lá, tal, tal, tal. Eu digo, não, mãe, eu estou pensando diferente, e eles achavam no começo que eu não ia e depois começou a entender que eu ia. E aí o que eu fiz? Fiz 18, fui. Esqueci da área terrestre. Aí cheguei em São Paulo. Tu foi para São Paulo? Fui em São Paulo. Cheguei em São Paulo, trabalhei no comércio. Se eu te contar, eu entrei, nunca fui balconista, eu entrei em junho. Quando foi em dezembro, eu fui, tinha oito lojas, chamavam-se lojas, é, Arriv, né? E eu fui o, da parte masculina, né? Era uma loja de departamento, a matriz ficava na General Carneiro ali, que disse, era 25 de março. Que ano era esse, Ciro? Que ano era isso? Pois, foi em 66. É um tempo. É, é bastante tempo. É muito tempo. E 65 para 66, tá? Nossa. Bom, e ali que nós fizemos ali, né? Fui aprender a tocar saxofone. Sim. Nós tínhamos amigos lá, porque naquela época era muito comum, né? E, vamos dizer, essas bandas, naquela época era o que, né, que tinha, os Beatles vieram, porque eu sou de uma época que tinha o Caipira, daqui a pouco veio o Ever Spread, quando tinha 14 anos, me estourou o El, né? Era o rock e tal. Então, tudo que é outro tipo de música, né? Nunca tive. E depois veio a... Os Beatles, acho que foi em 66, se não me engano. Vem a Jovem Guarda, né? Jovem Guarda, e depois a Tropicália. 60, né, os Beatles, né? 60. 69. Tropicália, etc e tal, né? E... Mas sempre gostei do sertanejo, né? Sim. Porque as letras, né? Daquela época, né? Os sertanejos, são letras, são histórias. Tem começo, enfim, né? Especialmente moda de viola. Ah, sim. Bom, e... é claro que dali eu fui para o Rio, eu disse, agora eu vou fazer o que eu vou fazer, certo? Ele tinha um primo que é comigo, ele era irmão do Antônio Corba, o mais novo. Eu chamo ele de branco. E aí eu fui para o Rio, ele tinha 17 anos e meio, ia comprar 18 e foi para o Rio. Tá aí, primo, tá aí, eu vou para aí. Ele falou, tá bom. Ele era torneio do Becânia, né? Pô, aí chegou, eu disse, olha, eu estou indo para ele. E aí ele fez 18 anos, eu disse, agora vamos pegar um navio. Entendeu? Aí ele foi uma bela do carro lá. Arrubei duas vagas no navio dinamarquês. Aí eu não tinha o passaporte. Vê, pô, mas tudo parece que não era para ser. Eu esqueci do detalhe, eu vou lá e faço o passaporte, eu vou mesmo para ficar pronto, cara. Mas isso era no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Não era mais São Paulo, no caso. E aí, pô, não era para eu ir, certo? E aí eu falei, pô, eu comecei a estudar de novo, eu vou fazer medicina. Tinha um cara que morava na pensão conosco e era um cara lá de Minas Gerais, cidade, eu acho que era corveiro. E um cara com muita dificuldade. Isso vai dar um grande médico, né? Porque ele morava num quartinho que a dona deixou, né? Ele dormia quase em pé. E ele dava aulas no final de semana, assim, particular, de química, física, né? Para poder ter o dinheirinho para comer, cara. Porque ele passou na Universidade Federal. O estudo era de graça, mas ele tinha que comprar livros, ele tinha que comer, né, pô? Às vezes, também, às sextas-feiras, tinha uns dois ou três escritórios que ele fazia limpeza, pô, de noite. Olha só, que detalhado. Porra, aí eu achava aquilo sensacional, viu? Porque eu podia ajudar o cara também. E aí ele ficou fazer medicina também. Eu fiz o vestibular. Você que está preparado, você nada. Aí fui, na época, excedente. Eu passei, mas... Vamos supor, se tivesse 40 vagas, eu passei o número 79. Porque dava acima de cinco, tu passava. Sim. Entende? E os mais, as melhores notas eram os que eram os descolidos. E os entes chamavam-se excedente. Quer dizer, tu é o primeiro excedente, é uma hipótese. Sim, claro. Desistiu um, tu entra. Tu entra. Então, claro. Eu disse, não, pô, eu não me preparei a próxima. Eu vou e, com certeza, vou passar. Ele tinha aquelas ideias, né, de ser um médico para ajudar as pessoas. E aí eu fui fazer, no ano seguinte, que eu estudei para isso, nem excedente eu fui. Eu digo, pô, mas aí eu já estava meio desanimado, porque eu fui umas duas, três aulas que o cara tinha. Fazia dessecação daquele, entende? Lá no Instituto Médio Tegalo, com cadáver. E eu olhando aquele, pô, eu digo, não dá para mim. Aí eu ainda falei para ele, ah, não dá para mim. Ele disse, não, mas tu tem dentro da medicina, não precisa, né, você pode fazer da clínica gerada. Bom, e como eu me preparei, não conseguia, digo, não posso ficar, não é para eu fazer, não. E aí, pô, era para ir embora. Em 1970, era para ir para o México, e eu não fui. Eu tinha uma propósito, uma madeireira. Meu sim, mas tu era muito louco, cara. Louco. Aí, pô, aí eu digo, pô, eu... Quando chegou que veio a passagem para buscar, foi na época de um carnaval, que os caras vieram para o Brasil e que eu já podia ir, certo? E eu estava aqui brusco, pô, e eu cheguei atrasado, porque eu tinha trazido um caro para vender, demorou um pouquinho, quando cheguei, tinha lá a casa, e aí não foi, certo? Sim. Eu digo, não, não, meu negócio é... Eu já estava estudando a indústria do texto, aí eu disse, não, eu vou fazer o que eu sempre trabalhei e tal. Voltou para o que era para tu fazer. Aí eu fui fazer. É, fiz tudo lá, lá, certo? E fui fazer, pô. E depois, né, quando eu me formei, eu ganhava muito dinheiro comprando e vendendo o carro, cara. Me associei com o senhor, tinha um senhor se adorado, ele era um português, tinha duas filhas, já eram casadas, já era um homem velho, ele tinha uma piscina mecânica. E eu comecei a comprar carro, eu morava ali perto e vendendo. Comprava um carro, dois carrinhos, tinha que arrumar, velhava para ele arrumar, certo? E aí vendia, anunciava na frente da casa mesmo, comprava e vendia. E ele viu ali daquele jeito e ele disse assim, pô, Ciro, eu vejo tu esforço aí, vamos fazer a nossa sociedade? Ele falou, não é? Olha só. Mas eu ia, domingo, comendo na casa dele, ele e a mulher dele, sabe? Ele gostava de conversar comigo, uma que ele tinha duas filhas, que eram mulheres já, casadas. Sim, sim. Eles já eram homens de idade. E outra que ele achava muito interessante conversar comigo, eu disse, eu sou muito mais velho que tu e eu estou aprendendo muita coisa contigo, ele dizia. Nossa. Então ele gostava, entendeu? E aí, quase todo domingo, eu ia almoçar com eles, né? Vamos fazer uma sociedade, eu disse, seu donato, meu dinheiro é curto, não tem condições. Eu disse, nós fizemos o seguinte, nós compramos aí dos bancos nesse leilão, compramos os carros, eu banco os carros e aí o conceito de cada um, certo? Entra como despesa e o que der de lucro nós dividimos. Eu disse, se tu fizer assim, para mim, é mais... Nossa, está louco. Tu não tinha nada a perder, né? É, aí, pô, no primeiro leilão que foi, ele comprou 64 carros. Nossa. Meu Deus, é. É muito caro. E botou para arrumar e eu vendendo, pô. E deu uns dinheiros. Bom, em resumo, quando eu me formei, eu fui, eu digo, eu tirei o espaço de alguém. Eu sou obrigada, entendeu? Desce aí, para essa atividade, porque se eu estou sendo injusto, né? Me deu, Deus me deu essa chance e eu tirei o espaço de um outro. Eu fui ganhar na indústria 3, bem menos do que eu já estava ganhando, porque eu já era um bom de negócio, pô. Olha só. Aí, o Sondonato ficou com, assim, pô, triste. Eu digo, Sondonato, eu contei a história para ele e tal. Eu disse, tá, tá bom. E entrei na indústria 3, fui classificador da Bolsa de Mercadeiro de São Paulo, eu conhecia todas as indústrias, eu era muito dedicado, sabia a tendência e tal, né? Aí, vim, já trabalhei, né? Uma firma do Dubai, eu trabalhei no Brasil, em São Paulo. Pessoas que me procuravam, eu sempre brigava, né? Eu sempre ia pegar em alça de cação, a firma estava indo mal, os caras me localizavam, né? E era um desafio profissional, né? E eu fiquei muito conhecido. E, nisso, abriram uma faculdade de engenharia texto na África do Sul. E o embaixador ia gerenciar uma fábrica aqui, a Sperb, aqui no lugar chamado Xalau. Entre São Leopoldo e Nova Bolu. Eu morava no hotel, Nova Bolu. Na região da Grande Porto Alegre. Ali só fazia gabardini, só pano paterno ou, então, para a roupa da farda de oficiais, né? Que dizia, pano gabardini. E aí, então, eu fui para esta fábrica, tinha um aparelho, que era termosó, tinha me especializado naquilo, eles tinham, que era um processo contínuo. E eles foram atrás, me indicaram e eu fui. Eu era um carinha que aceitava os desafios. E aí, lá no Rio de Janeiro, foram, esse embaixador da África do Sul, falava inglês, falava mal o português. Aí eu disse, pô, mas eu não falo inglês, pô. Aí ele falou, não, mas você aprende, né? Porque eles precisavam de professor na área técnica. Tu entende? E que eu, né? E tu não tem disponível professor na área técnica, né? E se tiveram boas referências, eu disse que tá bom. Aí eu acertei. Eu gerenciava aquela fábrica. Eu falei com os diretores. Mas eu vou, não sai enquanto não botar um substituto, né? Aí liguei para o Marcos, que era de Carangola, de Minas Gerais. Ele estava trabalhando na tua fábrica. Eu disse, ó, Marcos, sai daqui assim, eu estou saindo. E eu fico aqui o tempo que tu precisar, para te passar tudo. Mas ele também era um cara de grande conhecimento, só para mostrar. Aí ele veio, pô. Mas em seis, sete dias assimilou tudo. E vim para Brusque. Nunca pensei, Caio, em voltar para Brusque. Não estava no mesmo plano. Aqui não tinha emprego, a gente tinha que completar a maioridade e ir embora, porque não tinha emprego. Sim. Certo? Brusque já foi a terceira economia do Estado, lá atrás. Sim. E depois, muita gente, pouca gente sabe. Por exemplo, a Consul, né? Esse Consul Alerou, que foi o primeiro prefeito da cidade, um baita do empreendedor. E vieram para cá os poloneses, que eram os terceirões, os italianos, os alemães e tal. E ele era um cara empreendedor. Ele buscava o capital, fazia as sociedades e criou tudo. Certo. Tinha especularias, a indústria ter, ter, ter navio, ter tudo, certo? E ele foi na Holanda e comprou uma geladeira querosene. E ali onde é o sindicato, ali tem o Vlad Iap, que é na frente ali, não tem que dizer. Ali era um prédio que eles desenvolveram alguma coisa e era o seu Stutz, algum alemão, que ele trouxe da Alemanha. Aí desmontaram a geladeira, mudaram alguma coisinha, peça por peça, começaram a fazer aí. Por isso que tem o nome da cônsul, porque tecnologia brusquense, capital brusquense, o Valério Valendócio, tudo capital daqui. Aí eles foram fazer em Joinville. Porque o seu Witt Freita, ele era vendedor, eu me lembro se era bruxlepe, era uma coisa, então ele tinha contato. E Joinville precisava de emprego. Joinville era pequeno, pô. E aqui eles tiveram experiência, cresceram muito. Toda aquela parte da Santa Rita ali, eles chamavam-se Vila Operária. Eles construíram mais casas, porque precisava de gente, certo? Da indústria, eles trouxeram. Então, aí veio gente de Tijuca, desse lado ali, certo? E brusquense era mais centrado em alemão, italiano e polonês, cara. A primeira imigração oficial que saiu da Polônia veio para Brusquense, pô. Sim. E aí teve alguns que subiram aqui para a serra e foram para Curitiba. E depois foram, que veio, veio muito via Paranaguá também. E tanto é que o estado do Paraná, que tem hoje a maior colônia polonesa do Brasil, está no Paraná. Olha só. Ô, Ciro, então, aí tu acabou voltando para a Brusque e trabalhando... Ah, mas eu não queria vir para me despedir, cara. Para ir para... Para a África. Para a África, né? Aí cheguei em casa e falei... Eu era noivo com a Denise. Ah, tu já era noivo com a Denise? Eu conhecia a Denise. A Denise tinha 15 anos quando eu conhecia ela. E aí, pô, já estava lá. E eu digo, não, vamos casar e aquele negócio aí. Aí eu fui a Blumenau e falei, ó, estou preparando, eu vou para a África. Mas depois eu volto. Não, pelo amor de Deus, já mora há sete anos. Não, 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 não. E aí, meu sogro, né? Ela é a única filha, né? Meu Deus. São quatro, são três homens e ela. Eu digo, não, senhor Lucas, mas é lá. Eu vou... Não, mas que é isso? E ele lia o jornal Estadão. Ele comprava esse jornal para ver os classificados que, na sexta-feira, ele comprava esse jornal. Os classificados, aquele negócio. Para fazer compras, produtos. Sim, vai. Máquina fotográfica, ele era fotógrafo, esse tipo de coisa. E ele era um cara, assim, ele tinha até o curso primário, mas ele era um autodidata, porque ele lia muitas seleções, ele era um cara de muita leitura. Ah, legal. E aí ele tinha lido que aqui, no SENAI, fizeram o Lafitte. Lafitte, que é o Laboratório Químico e Físico da Indústria Teste. E que isso aí pertencia ao SENAI. Então, teve a publicação do concurso a nível nacional. E ele dizia assim, e na tua cidade, cara? Isso é coisa de Deus. Eu digo, não, não. Isso parece sexta-feira. E ele me alugando, né? Chegou sábado, a mesma conversa. Pai, eu digo, ah, meu Deus. E domingo foi almoçar e tal, na mesa para o Zé, quando ele ia entrar no assunto de novo, ele dizia assim, é coisa de Deus, cara. Bota na tua cabeça. Tu sei se lá, para ir para lá, mas chegasse aqui, está ali na tua cidade. Isso é para tu voltar. Entendeu? Aí, quando chegou esse meio-dia para almoçar, eu já vi que vinha a conversa, eu falei, tá bom, senhor Veitão, a inscrição parece que se encerrava na quarta-feira. Então, o senhor se encarrega de fazer isso aí. Eu não vou atrás, ok? Não, mas deixa comigo. Eu digo, vou fazer isso aí, mas não vou nem me preparar para isso. Nós éramos em cinco. Tinha, acho que eram dois de São Paulo, tinha Minas Gerais e outro, não sei se era o Rio de Janeiro, uma coisa assim. E tá, vamos lá. E eu sem pretensão nenhuma, e foram três dias. Porque tinha, pô, a prova não ser escrita, prova oral, técnica, entendeu? Eles espremeram muito. E eu fui escolhido, cara. Olha só. Pode um troço desse. Que legal. Eu tinha que desmarcar lá com o cônsul, as passagens estavam compradas, pedi mil desculpas, pô. Aí estourou aquela guerra, depois, uns quatro lá no Apartheid, né? Sim. Aí o meu subredo, tá vendo? Você tem sido. Olha aí. É, só que depois eu tive a oportunidade de conhecer a África, né? Depois vocês viram também, quando teve a Copa do Mundo, vê que paizão, a África do Sul, pô, pelo amor de Deus. A África tem 57 países, mas a África do Sul é única, pô. É, é única. Meu amor de Deus. Verdade, é. Então, cara, são coisas assim, né? Então, eu voltei, não tinha planos. Então, quando você traz um plano de vida, por mais detalhado que você seja e compromissado com aquilo, às vezes tem alguém que te desvia, que nada me convencia, pô, de eu vir para Brusque. Sim. Mas eu, como tinha grande conhecimento da indústria têxtil, eu era classificador da Bolsa de Mercado de São Paulo, todos os indústriais me conheciam. Ô, Ciro, e uma coisa que eu percebo da época, por exemplo, tu falou ali que tu vendia muito carro, né? Até um dia, batendo um papo com o Sérgio Corrêa, também que teve garagem de carro, né? Ele comentando que nos anos 90, com 24, 25 carros, ele vendia 100 carros por mês, ele dava 400, porque a concorrência era muito menor. Hoje toda área está carregada. Sim, sim. E lá eu vendia mesmo no Rio, porque depois que eu comecei a ter mais carros, foi quando o Donato se associou, né? Certo. Mas eu tinha que estudar, eu não tinha, eu era sozinho, eles arrumavam o carro, mas eu anunciava, entendesse? Em frente à minha casa, entendeu? Estava lá, botava os carros, os caras vinham, entendeu? Olha só. E trazia carro para a Brusque, aí eu comecei a trazer alguns carros que comentavam o carro, eu trazia, né? Eu saía lá do Rio sábado, de Maíla, chegava aqui sábado à noite, entregava o carro, e ia lá para a casa da minha namorada, que era um domingo, e de tarde saia, de tardinho saia o avião. Sim. Eu voltava para a escola. Então, tu vê, cara, que são coisas que eu cheguei aqui na cidade, Brusque, as pessoas, completaram 18 anos, eu ia embora, não tinha, não tinha ninguém que vinha de fora para menos da metade da população da Síria de hoje, muito menos da metade da população de hoje, não é? Era, não, quando eu assumi como prefeito, que foi em 89, Brusque tinha 42 mil habitantes, entendeu? A inauguração, o centenar de Brusque, na época, ela tinha 37 mil e 500, por quê? Porque na Guabiruba era Brusque, Vida Ramos era Brusque, Botuvera era Brusque, aí foi desmembrado. Sim. Mas tinha, no centenário, sei o que eu te falei, certo? Mas quando eu fiz 18 anos, não tinha mais emprego em Brusque, porra. Aham. Tu está entendendo? Sim, não tinha. E aquilo não crescia mais, o capital brusquense, por exemplo, a Artex começou aqui, que era a Gabiruba, foi para o Menal, atravessou ali e tal, a Funição do Bi, e a Consque, hoje é a maior, sim, que tem o nome de Consque, em função do Consque Carrenault, que trouxe essa geração, e capital que ele tinha, e acabou quem levou para lá na época, que era vendedor, acho que era da Bustlep, o laboratório cataridense, o senhor Witt Freit, que então arrumou o terreno, tudo para fazer lá, tanto é que depois foi o prefeito Witt Freit. Sim, sim. E era um dos sócios, o Valério Valendócio, então o capital era brusquense. Olha só, Ciro, vamos seguir agora na parte que... Mas aí só para encerrar, então tu vê, né? Aí eu introduzi a malharia em brusquense. Isso que eu ia comentar, vamos bater um papo sobre essa questão do teu empreendedorismo no ramo texto de brusquense. Gente, conheça agora o trabalho maravilhoso da Marmac Madeiras, lá de Vida ao Ramos, dos meus amigos o Maciel e a Tati. Confira no vídeo aí, valeu. Marmac Tratamento de Madeiras está com vários tipos de madeiras para atender você que está procurando construir ou reformar sua casa. Contamos com caibros, ripas, forro, lambre, área de lazer, madeiras para pergolados e decks. Na área de chalé, trabalhamos com madeiras de até 6 metros de comprimento. Na área do campo, temos palanques de vários tamanhos, esteio e linhamento para galpões e muitas outras opções de madeira. Passe na Marmac, localizada na Praça Stoltenberg, Vida ao Ramos, ou chame pelo ats 4799625-5775. Voltando então, depois dessa, vocês conhecerem o trabalho da Marmac Madeiras, né? Ciro, a gente falava sobre a área têxtil, né? Sobre o tanto que foi importante, eu sempre ouvi falar que você foi uma figura das mais importantes da área têxtil de Brusque e que trouxe muito emprego para a Brusque, isso também, todo esse setor industrial para cá. Eu queria que você falasse sobre essa parte. É, na verdade, eu era um profissional da área e atualizado, né? Eu estava prestando, eu via a tendência mundial, a gente tinha contato, não só com a empresa nacional, mas de outros países também, e que a malha vinha, em alguns países era até descartável. Tanto é que hoje, uma camiseta, na época, lá de trás, né? A gente era pouco que você tinha condição de comprar, né? Hoje você compra e... Sim, claro, diferente, né? Teve uma época mesmo que na campanha se dava camiseta, isso. É. E eu, quando vim para cá, comecei a dar assistência em algumas empresas e falei, olha, está entrando a malharia que é o foco, né? Que é uma vertente do setor do texto, porque a nossa cidade, desde o início da fundação, atrelada à indústria, especialmente ao texto, mas no pano comercial. Sim. E a malharia, nunca ninguém arriscou aqui. E eu sabia que ia para esse lado, tanto é que eu dei assistência em uma fábrica, pois, estava no Senai, fiquei lá no Senai praticamente um ano e pouco só, porque eu dava assistência e aí uma firma me proporcionou, vamos dizer, um salário bom e uma participação do lucro, né? E a gente foi e fez com que aquela firma crescesse e tal, né? Mas quando chegou no ano de 79, aí eu até botei o meu negócio, entendeu? E dentro daquilo que eu conhecia. Mas na época eu tinha, disse, ó, vocês compram aqui a máquina 3, vocês chegaram a comprar duas máquinas, meia velha e tal, mas aí um outro sócio, 3 e assim, não sei, não é para nós, é porque alguém botou, né? E eu sei que eles eram muito amigos e depois eu vou te contar a história, porque quando eu comecei com a Malharia, o Sr. Carlos, eu era no fundo da Eressa, ele me via ali trabalhar. E ele um dia falou para mim, tu não acha, Ciro, que a Malharia é mais lá para Blumenau, Jainville, Jaraguá? Ah, eu digo, não, Sr. Carlos, a Malharia é o momento, é uma tendência forte do setor do texto de ela crescer muito, por uma série de razões, né? Só que o que precisa, né, é compartilhar, né? Eu falei, ó, mas é um sistema integrado como faz também a agroindústria. Então, para eu chegar do algodão aí a essa, chegar a essa camisa, pô, quanto dinheiro precisa ter, né? Quantos processos você vai fazer para chegar até o fio? Quantas máquinas e dinheiro? Pô, e depois eu tenho que tecer em máquinas, tem que tingir, tem que estampar, tem que costurar. Então, só se eu gasto na loteria. Então, nós vamos fazer, implantar em Brusque, né, a terceirização, né, e através da terceirização vamos buscar o parceiro, cada qual, né, e depois vai ter oportunidade de uma pessoa que não tenha nem uma máquina e ter uma fábrica. E se vai como? Se, lá, o cada qual faz sua parte, como é a agroindústria. O cara cria galinha, tá entendendo? Ele recebe os pintinhos, entende? Mas quem abate é aqui e quem comercializa é ali, pô. Entendeu? Eles são integrados a este processo, quer dizer, cada qual, com uma parte para chegar a um objetivo. E é o que tem que se fazer na indústria texta, aí explode. O cara compra umas máquinas, quatro, cinco de marca e costura, é pouco investimento, vai costurar. Sim. Certo? Então, eu tenho a ideia de fazer a camisa. Bom, costurar não precisa, já vou pagar ali. O algodão eu compro, o outro vai fazer o fio. Entendeu? Entendeu? É, e o outro vai ser atingida. Então, e que aí nós vamos proporcionar, vamos dizer assim, um modelo onde vai se fortalecer. E nós vamos ser o centro de malha para confecções, vai se tornar, para o Brasil, um ponto onde tudo vai convergir para cá, porque é aqui que ele vai encontrar a matéria-prima. E não deu outra, logo, logo, se destacou exatamente isso aí. Hoje, você vê que a malharia, ela é muito mais forte, vamos dizer, quantas até fecharam, mas aí são outras histórias. Decisão de governo, um monte de coisa, que eu acho um pecado que foi feito. E começaram a surgir, incentivo para você começar uma nova e penalizando quem estava no começo de 100 anos, pô. Mas é, que absurdo. Está entendendo? É. Então, muito injustas as coisas. Mas, Brusque hoje é conhecida dentro do Parque Família, o Forte, e hoje mais forte dentro desse parque é a malharia. Olha só. É que eu introduzi isso, é assim. Então, você me perguntou se eu tinha alguma coisa, dinheiro, que eu vim de lá, saí, voltei rico. Não. Eu saí, fui à busca de conhecimento, sempre trabalhei muito. Eu sempre digo assim. Eu sempre trabalhei muito. E aqui, quando eu vim, eu fui no Senai, comecei a dar assistência, as pessoas me conheciam, me consultar, todas as pequenas fábricas, entendeu? E aí eu recebi uma proposta de uma empresa, participação, inclusive até do lucro, a empresa ia mal, ela passou aí bem. Depois que eu saí, montei para o negócio, essa empresa, depois de... O primeiro de um ano quebrou. Entendeu? Na verdade... Eu até lamento, é uma pena. Mas, e o meu negócio, ele foi. E aí eu vou dizer, o que eu tinha era o conhecimento. Então, por aí que eu te falo, como é a importância de você adquirir conhecimento. Isso já é bíblico, lá de trás, assim, isso é a prática do PT, né? Veja bem, é. É verdade. O Império Romântico, dê ao povo o que comer, pão e circo, ou seja, água para se distrair. Ah, verdade. Certo? Ou e circo. Não dê ao povo conhecimento, porque ele te supera. Liberta, ele liberta. Ele não te supera, entendeu? Então, e eu sou daquela linha que sempre procuro levar. Meu prazer, onde eu estou no Pará, para aquele lado, é levar conhecimento. Eu, dentro do setor agro, eu fui nos anos 80 até 86, 87, onde sim, que eu exerci uma certa liderança, entende, naquelas regiões, participei muito e introduzi, né? Só para ter uma ideia, eu cheguei a ter 32 empresas, né? Sim, eu lembro que era muita empresa. Então, é o seguinte, tudo isso foi conquistado, né? Desta maneira, né? Eu me lembro, na época da malha, já naquela época eu fazia 400 toneladas de malha, rapaz. E eu era conhecido no Brasil, e naquela época a margem era grande, tá? A margem não tinha concorrência tanta, né? E aí eu... E eu me lembro que eu... Tinha um professor que disse assim, que o brasileiro tem a capacidade de transformar ouro em bosta. A hora que ia entrar um aqui, que ia transformar bosta em ouro, ele me deu aquilo, falando sobre desperdício, negócio de coisa. E o que tinha de desperdício aqui na região, o Herig, essas fábricas, eu em cima daquilo, eu tinha sal de fio lá parado, comprava o preço de banana. Com duas operaçãozinhas qualquer, eu transformar em fio em primeira. Olha só. Entendeu? Uma coisa que eu tinha conhecimento. E assim foi a minha vida, entendeu? Mas não era comprar um caminhão, não. Comprar alguns caminhões, entendeu? E eu sempre fui também muito de criar as coisas, né? Mas depois, na prefeitura, eu nunca... O futebol, eu não queria entrar, gente, eu vou embora. Aí é uma brincadeira com o Vlad, no fim, ele disse, não, mas eu vou ser campeã. Ele falou comigo, aqui no Mato Grosso, né? E aí, pô, quando chegou para frente de coxinha, furou um perão da caminhão. Pô, o sol, cara! E tinha um monte de coisa que eu estava levando para lá. Desenvolvamos aquilo e o macaco queria levantar e fomos atrás de um... Pegou um facão e foi atrás de um pau, assim, para fazer aquele macaco baiano, sabe? E aí eu digo, bárbara, e o sol, e o Vlad escolhia. Mas ele tinha, vinha, falava, não vou, não quero e tal. E quando eu terminei de trocar aquele pneu, ia amarrar, envolar de novo. Pô, ele estava todo molhado de suor. E eu também, né? Aí eu sentei na caminhonete e disse, tá bom, Vlad, se tu fizer o Paissandu campeão da segunda, eu pego e tal. E ele foi, pô, e eu peguei. Então, aí eu percebi que logo no primeiro ano que não tinha como futebol, eu comecei a estudar o futebol. O que era o futebol e como era no momento, o que teria que ser feito. Tanto é que foi feita a fusão, o que eles tentavam fazer, e não tinha como manter duas. Uma já é difícil. Aí fizemos a fusão, e com o projeto, em 87, fizemos o premissito e tal, né? Giremos o Brusque. E o projeto é 10 anos para ser campeão. Mas quando chegou, em 92, 5 anos, eu disse, já vai ser o Rubens, o Rubens era o presidente. Esse ano nós vamos ser campeão, que era o ano que ia ter eleição. E eu vou, vamos fazer o seguinte, até dia 31 de dezembro tem que estar pronto o time, porque os outros começaram a montar em fevereiro. Nós temos que sair na frente, preparo físico, para a gente estar arrebentando. Aí, no dia 5 de janeiro eu terminei, peguei o último que tinha ali, e tinha o Claudio Freire que ficou para depois, que eu trouxe depois, que faltava um meia ali, disse, eu vou buscar esse cara. E ninguém queria, porque o Claudio apontava, né? Mas o Claudio, quando chegou, veio direto falar comigo, na prefeitura, e eu digo, olha, cara, deixa eu falar para te saber o objetivo. Eu te contratei, independente, tá? Trouxe aqui diretoria, ninguém aqui, a mídia local, fizeram de você como se fosse um mau elemento, anti-esportista, é a história, né? Sim, sim, é aquela história. E eu disse que não, que é o que nós precisávamos, eu sei que você é um baita de um atleta. Agora, se tu fizer exatamente isso que eu estou dizendo, tu vai fortalecer, eles vão me enxergar a vida toda. Eu avalizei a tua vida. Se tu não for isso, ele vai ter o auxílio, tinha razão. Tu vai fazer uma baita de uma temporada e que você vai ser reconhecido. Ele disse, pode deixar comigo, por exemplo, tá bom. E não deu outra, eu sei que a impressa é, 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 é. Fala do Claudio, você está indo hoje ver o Bruxo jogar, ah, daqui a 15 dias vocês vão ver, vão ao campo para ver o Claudio Freitas jogar. E não deu outra, cara. Aí o Claudio saiu daqui, voltou para o Grêmio, do Grêmio foi para o Botafogo, do Botafogo foi para o Portugal. Olha só, olha que legal. Mas o cara é um baita do jogador. Então, mas é bem, aí fizemos a fusão, né, que era o caminho assentado. E preparei o time e diz, quando chegar em março, aí o Rubens vai entregar a presidência para o Chico Vento, que vai ser o próximo prefeito da cidade. O Chico não ia ter nada em futebol. Nunca opinou sobre um jogador ali. Sim. E tinha o Jeca Buqueque, que era o preparador físico, e isso foi uma peça muito importante, né, porque ele que conheceu o jogador, e no condicionamento físico ele dava no limite, que era para... Tanto é, quando começou ali o campeonato em fevereiro, o Busco entrou voando, cara. Imagina, já passou. Os outros têm se preparativamente, e nós, super condicionados, cara. Entendeu? E não deu outra, né, e o Busco foi campeão. Só que o Chico, quando chegou no momento que ele estava, até a ficha assinada, né, eu era o presidente, assinada, dei para ele, para ele depois se entregar. E ele acabou não indo. Entendeu? E não foi. E depois eu fui saber, depois de um ano, né, porque ele não foi, porque foram os caras, não vai, que é assim, que é assim, quer dizer, aí comecei a... Pô, a gente confia, né? Porque é o seguinte, eu sou por um bocado de palavras, se eu te falar, está falado. E pessoas que me cercavam achavam que comigo era a mesma coisa, mas na política são poucos que cumprem com as coisas, né? Então foi mais ou menos a história, né, do Busco, que foi fundada nessas condições. Eu entrei de brincadeira e tal, porque, né, eles queriam que fosse tal. E ao entrar no futebol, eu também introduzi um monte de coisa aqui, sacolão, etc. E eles queriam, porque queriam, que eu fosse candidato a prefeito. Eu não queria, pô. Até o último dia, eu não queria, eu disse que eu posso ajudar dessa maneira, daquela e tal. Senhor, então vamos falar dessa parte aí. Primeiro, antes, vamos fazer um intervalinho, já falando de tecido, camisa, tudo mais. Conheça o trabalho maravilhoso da My Cris Camisaria, lá do meu amigo Cris e da Maria. Confere aí. Voltando, vamos fazer um intervalinho. falando, então, agora de vocês conhecerem o trabalho da My Cris Camisaria com o meu amigo Ciro Rosa aqui, batendo um papo muito legal. Estou falando para ele aqui no intervalo que eu estou tendo uma aula, né, até de gestão e de empreendedorismo, de coragem, né, Ciro? Falei que tu era louco porque, meu Deus, Ciro, eu ouvi aqui. Se não te segura, tu tira o papo. Mas que legal, cara, que legal saber dessas histórias tuas. Ciro, então acabou que, resumindo, então, que o empresário acabou sendo levado para a política, né? É, aí me levaram, entendeu? Tudo aquilo que eu fiz, eu me lembro do saudoso Ciro Gevaerta, que já foi prefeito também. O Ciro, vou dizer, no centenário, ele que organizou os festejos, o prefeito era o doutor Carlos. E já em seguida, ele foi candidato e ganhou, né? E porque, pelo partido que não tinha força de humor, ele foi e ganhou. Porque o Ciro, que conhece, terminou conhecido por aquele, né? Pelo brusquense que era, um cara de um coração grande, um cara com ideias e tal, né? Conhecia todos os políticos. E depois o Ciro, eu me tornei muito amigo do Ciro, né? Trocava ideias, ia muito a Brasília, e tal, e tal, e o Ciro era um brusquense que não media esforços, tá entendendo? Para poder propensar algo, né? Que fosse aplicado em benefício da sociedade, o cara é brilhante. Eu gosto mesmo. Então, foi assim, aí acabei aceitando. E o Ciro, quando eu fui, eu comecei com todos os ex-prefeitos, cada qual contribuiu com a sua parte, né? Enquanto tu não sabe, deixa de socorrer a quem serve. Porque nós estamos vivendo na época, aquilo que eu falei, do conhecimento. Como é que você vai fazer uma coisa se tu não tem conhecimento? Não existe. Sim, claro. E eu procurei me aprofundar. E, claro, com os que já passaram, aprendi muita coisa. e assim foi. E eu sabia que era para chegar, só tem uma via democrática, era difícil chegar. Mas que tinha que ser plantado algo diferente, né? E eu sabia que podia, com certeza, contribuir com isso. porque eu já vinha na iniciativa privada quebrando, né? Da Guabiruba e de Brússia, tinha ônibus que iam daqui para o Menal trabalhar, porra. Perdi aí, durante, vou dizer, um dia, três, quatro horas no transporte, cara. Sim. E as estradas eram muito ruins na época, né, Ciro? Tudo, é. E aí, então, o Busque mudou. Começou a ter essas ofertas de emprego. Sim. Aí, já garantimos aqui a permanência dessas pessoas, já garantimos emprego aqui. E ela cresceu, pessoas que tinham de embora voltaram, e depois ela cresce, né? Hoje nós temos 150 mil habitantes. É, muita diferença. Entendeu? Ciro, eu lembro que no teu primeiro mandato, eu vim aqui para a Brusque, criança, né, lá da roda, e a gente jogava a bola na frente da Boca Má foi sete horas da noite. Sim, sim. Porque não tinha carro. Não tinha. Ô, está vindo um carro junto de chinelo, quando eu vim junto de chinelo porque era trago. É. Aí jogava lá mais uns aqui, ô, está vindo outro carro. Estou vendo a diferença, né, cara? É incrível. O teu crescimento contigo foi uma coisa impressionante. Foi, foi. Ciro, e de onde é que surgiu a ideia da Beira Rio, cara? Isso foi uma coisa muito impressionante, essa obra. Eu, quando cheguei na prefeitura, olha, empresa, como é que tu me chamasse para eu trabalhar, ver a situação da tua empresa, eu tinha que saber, ter um retato fiel do que estava sendo feito, né, para ver o que poderia ser feito, né? E eu fiz, logo em 89, peguei uma empresa de São Paulo e fiz um levantamento estatístico, né, do qual o crescimento, qual a população, né, o número de crianças que estudavam, quantas salas eu tinha que fazer, nunca faltou sala de aula, na época que fui o prefeito, certo? A água tratada, o posto de saúde, até disso, que faltava nos hospitais, tudo tal. e tem coisas que tu tem que dar prioridade, então eu tinha que trabalhar nesse sentido e também quantos cargos tínhamos, 12 mil cargos, bom, nós vamos tentar, então eu fiz a projeção até 50 anos, terminou aí 89 e 90, me entregaram, até 2040. e que em 2040, nessa projeção, se o que eu estava olhando, já está até um pouquinho a mais, é para a gente ter, é, 237 mil e 500, a população de 2040, em 2040. Até 2040. 2040. Mas pelo ritmo que está aí, eu acho que vai chegar em 250, salvo se dá uma freada, e hoje nós temos 140 mil veículos, então já naquela época, eu digo, bom, nós temos que tratar da mobilidade, desde os projetos, transporte coletivo, o alternativo, que a gente tinha, que nem entrou em prática, e fazer novas vias, ninguém anda mais, hoje já tem esse problema, eu fiz, toda a parte da Limeira, passando lá para o Poço Fundo, que tinha que passar aqui, aqui por dentro da Limeira, vindo ali pelo Siropos, lá no Céu, ligando lá para o Zantão, e fui vestindo, e diversas, e as beira-rius, são duas artérias, que eu fiz, claro, porque o plano de acontecer, de cheias, as enchentes que nasciam, e ele é fundamentado na vazão, e eu digo, você torna o canal extravasor, aí tem um projeto do canal, eu vou ampliar esse canal, entendeu? Porque a vazão, ela está fundamentada, largura, velocidade, e profundidade, eu vou fazer ampliar esse canal, que vai ser a maior parte do tempo, ficar seco, não vai ter água, vou fazer na cota 15,5, que nós estamos a 22, então, vamos fazer na 15,5, quando o rio se elevar, a cota 15, essas avenidas vão, auxiliar na vazão, mas ela vai servir, pode ter anos aí, que nem vai botar água em cima dela, vai se botar também, é rápida, então, ela vai ser usada, para trânsito, são duas vias expressas, ela tem que ser, sempre, dupla, todas, fizeram um trecho, é fora do projeto, todas aquelas ruas, que tem que desembocar, não fizeram, muito maravilhoso, do quadro não passa ninguém ali, sim, tu está me entendendo? entendi, por quê? porque, os acessos não existem, entendeu? claro, vendo lá de lá, você não tinha pensado nisso, claro, e ainda, por azar, quando está ali, do bombeiro, ali é único, não pode, tem que ser uma dúvida, porra, todos os acessos, a Beralil, tem que ser mão dupla, e as Beralil, mão dupla, e quando vai ter o acesso, o trevo, aquele trevo alemão, você entra, você olha para cá, não vem, é para a pista do meio, que é uma ilha, e depois, você olha para o outro lado, entendeu? Ah, sim. Entendeu? Não é rota, dentro da avenida, é um trevo alemão, você sai do acesso para o outro, certo? E ali não tem, vai ter sinareiro, não tem nada, e uma velocidade controlada, 60, 70 por hora, pode andar sem problema. Sim. Não é pista para andar, 120, 70 por hora. Então, cara, e ele, vai fazer com que, esta possibilidade, às vezes, quer dizer, pô, mas, quer dizer que Brusque não vai ter mais enchente, pô, olha, a sabedoria me diz que eu não sei quando vai ter a maior chuva. Ninguém sabe. Hã? Ninguém sabe. É, então, posso lhe garantir que, baseado nas precipitações que nós tivemos, em 84, Brusque está livre. está entendendo? Tanto, nunca mais botou, em 84, botou ali, no teu hotel Graca ali, sim, bateu no tempo ali, na primeira pista ali. Em 2008, 2011, choveu muito mais que 84, não aconteceu nada. Não botou água ali, pô. Você está nem nada. Eu te falei que é uma obra, assim, de todas as obras da tua administração, Ciro, a que mais impressiona é a Beira Rio, claro que são várias, né? Mas, Ciro, e uma coisa interessante, voltando para a música, eu tenho muitas lembranças de ti na música. Então, assim, mas eu lembro de situações de eu estar, por exemplo, tocando o baile lá em 99, já bem depois. 99, você estava em que mandato, Ciro? 99, eu era deputado. Tu era deputado, então, quando você voltou a ser prefeito, 2000? Eu, 2000 foi a eleição e entrei em 2001. É, porque eu lembro de festas, por exemplo, lá no Poço 1, por exemplo, de eu estar lá tocando com a banda Milênio, que nasceu o grupo deles, que nasceu, e de repente chegar o seu Mário Pessoa com toca-fita dois necks debaixo do bravo, o Mário Pessoa, e o Mário Pessoa era o DJ de vocês, do DJ, e aquela trabalheira, cara, que tu vê que é a tecnologia, ele vinha com duas fitas de vocês, e quando estava tocando uma, aí ele botava o fone para rebobinar a outra, para voltar para frente, para entrar tal música. Volta e me ele errava, Volta e me ele errava, a saída. Mário, coitado, e muito legal, mas o senhor, se tu fosse gravar o teu primeiro CD, porque assim, eu lembro de todas as inaugurações de obras tuas, principalmente naqueles anos, lembro do Zé Ramalho, Lendo e Leonardo, eu me lembro que eu era criança, eu no colo das minhas irmãs vendo Lendo e Leonardo, na época da Talismã, Júnior e Júlio, claro, eu me lembro que tu tinhas essa tradição de sempre trazer os artistas mais estourados do Brasil para inaugurar as tuas obras. Sandy e Júnior, eu acho que foi o primeiro show deles, o primeiro show deles, tanto é que depois que eles separaram, aí a mulher do Sororó me ligou, porque o primeiro show aqui, que ela queria fazer um alvo para dar para cada um, e eu mandei, aí peguei ali o Proença, o Rio Lito, tinha muito material, depois ela me mandou, eu com o Chitão, o Guado, e tal. Olha que legal. E aí eu fiz, porque quando ele veio, foi o primeiro show deles que eu tinha marcado com o Chitão, e um show, foi esse show, cara. eu acho que esse show foi, se não me engano, foi em... que tinha sido em 90, por ali, na rodoviária, que foi, não foi o show que foi em 2002, que nós inauguramos o pavilhão de eventos. era a eleição do Danilo, do Milão, desculpa, não, cara. 97. Não, para ele, deixa eu ver, não, é que a Maria Chequinha foi lá por 90, 92. É, 92. a Maria Chequinha, então, aí, disse, eu, Silvio, estou lançando meus filhos, aí, tal, tal. Daí, eu disse, tá, traz junto, pô. Não é mesmo? Ele disse, é bom, vamos fazer um show, vamos lançar os meninos aqui. A gente ficava lá em casa, lá, então, e, aí, foi uma pena, porque, ele gostava de jogar futebol, pequenininho, mas é a mãe dele, né, é uma época, mas é uma criança. Ou se ele, tu veio gravar, tu fizesse dupla com o Dejaí, de muitos anos, Dejaí, teu cunhado, né? O Dejaí, meu cunhado, eu sempre gostava de cantar, e o Dejaí, ele tinha um conjunto, mas não, e, isso, o Dejaí gostava, sempre foi um tipo, meio boeve, então, então, quando eu vinha do Rio, a gente se encontrava lá, pô, a gente se cantava, né? Da família, assim. Mas, veja bem, existe uma diferença entre gostar e saber, O Dejaí que se esforçava, né, para aprender aquele negócio, e eu gostava apenas, tá entendendo? E nunca pensei em gravar nada, a gente cantava, assim, e tal, né? Quando é que vocês gravaram o primeiro texto? Aí, quando foi em 93, beatificaram a, que hoje é Santa Paulina, né? Aí, eu peguei o Modeste, e falei com o Padre Chico, vamos fazer um negócio, fazer uma cavalgada, de Brusque a Vigo, percorrendo os caminhos. Poxa, isso é uma sacada maravilhosa. É, da trilha, botamos o nome, trilha da fé, um passeio ecológico, trilha da fé e tal. E é lá pelo Cedro Grande, Cedro Alto, né? E aí, cara, vamos até lá, que a gente vai fazer uma cavalgada, faz uma recepção dos cavaleiros aqui, e depois faz uma festa lá, e pá, pá. Falei em Casino Maná, beleza, vamos em, acho que é a primeira, deu 157 cavaleiros, sem forma. Mas, quando eu cheguei lá, eu ganhei um livrete sobre a Santa Paulina, eu vi ali que ela, ela morreu com diabetes, cega, um dos braços não tinha, mas, entendeu? Ela morreu cega. E o que que ela, pô, ela veio da Itália, com sete anos, né? O nome dela era Amabile Vicentine. É, E aí, daqui, Edvedo Babruschi, que ficaram aqui, sei lá, cinco cervejas, e foram para Vigos, de Colônia. E lá, ela resolveu cuidar, porque na época tinha lepra, esse tipo de coisa, né? Aí, ela resolveu cuidar dos idosos, pessoas doentes, ela e mais umas amiguinhas, né? E acabou fundando essa congregação, né? Imaculada Conceição. E isso aí se proliferou pelo Brasil e pelo mundo, né? Ter essa congregação, né? Aí, depois, ela foi, naturalmente, para São Paulo. e eu fiz um resuminho, né? Por isso que eu falo ali, né? Aí, o que que eu fiz? Todo ano eu sempre vou, nova tenda, né? E tem, aí eu falo, né? Foi escava dos escavos, da esperança foi semente, né? Veio semear a fé do seio da legião, né? Olha só. E, tá. E eu fiz essa música, eu vou mandar alguém gravar para quando a gente for fazer a cavalgada. Quem mandaria fazer? Ninguém queria gravar, porra. Eu ligava, porra. Aí eu tinha mandado para o maestro da Ildo. Uhum. Aí eu disse, porra, eu grava tudo o DJ, tá muito bom, cara. Legal, tá aí brigando comigo, não, 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 cara. Aí me encorajou, disse, quer, aí o DJ, vamos lá. Entendeu? Interessante que no começo tinha assim, é, rapaz, a vez tocou aqui, quando tocou com o Chico Pelão, aquele negócio, a vez de quando vinham para cantar, não sei o outro, disse, não, não. Olha só. Ciro, vamos fazer um pedacinho da Amada Paulina aqui, só para ler. É lembrar, o Leandro é frau, né? Todo ano eu sempre vou à Nova Trento em Santa Catarina Eu vou em Cavalgada para ver a Imaculada Irmã Madre Paulina Foi escrava dos escravos Da esperança Foi semente Foi essência do amor Das pessoas mais carente Dedicou a sua vida Aos velhinhos e doente Foi a seiva da bondade Santa em forma de gente Santa em forma de gente Ai alguém Aí não despeu A cobrinha que é feita no corão É, eu lembro O senhor resumiu perfeitamente a história Aí depois assim Eu vou dizer assim No final da música O Beato diz assim Irmã de Paulina nasceu da constelação Mas no final assim Cumpriu sua missão Carregou a sua cruz Semeando entre nós A palavra de Jesus És o anjo venerável Que na vida me conduz Morreu cega em Irmã Paulina E se tornou Fonte de luz E todo mundo vai lá pra lá Impressionante O nome da música é Fonte de Luz Você vai lá pra buscar O senhor e o Chico Pilão Como é que pintou o Chico Pilão? O Chico Pilão é uma história Eu conheci uma história Meio parecida Quase que real Entendesse? Uma vez começando Na parte rural A gente anda Em Minas Tinha um Um casal Que é uma lenda Como tem lá na Argentina O Gaúchito Não sei o que lá E é uma região Que tem um casebre lá Que ouve a voz do cara O cara foi criado O casal não tinha filho Aí pegou e já era Já tinha uns dois Criou ele Certo? Mas não Criou que nem filho Mas não era filho E ele sabia que não era O Guri já tinha dois Três anos Quatro anos E depois nasceu Uma filha desse casal Entendeu? E eles foram criados Que nem irmão Pelos pais Ou por ela também Mas ele não Tinha uma paixão Porque ele sabia Que não era irmão dela Ah, claro Entendeu? Então Aí vem a música Pouca coisa se mudou É que nem aquele Da irmã Madri Paulina Tá tudo aqui Naquele livrete É só tu resumir Resumir Muito legal Faz um pedacinho De Chico Pelão Faz um aquele Declamado Vou mandar Seu moço Você está vendo Lá na beira da estrada Aquela casa de barro Velha e abandonada Vou lhe contar A sua história Porque ela está fechada Ali era um palácio Onde um caboclo sonhava Em ser o homem mais feliz Ao lado de sua amada Mas qual A tal felicidade Que tanto ele sonhava Nem sequer chegou a entrar Naquela humilde morada Nada pera ali morava Um caboclo que chonava Poeta Chico Pelão Gostava de mariana Uma cabocla baiana A mais linda do sertão Morena cor de cereja Uma josa sertaneja Também filha do patrão Chico Pelão Chico Pelão Não sabia Que a paixão de Maria Era outro coração Puxa vida Eu lembro de ouvir demais Quantos discos vocês gravaram, Ciro? Gravamos três Três discos, né? Eu lembro de ter o disco em casa E ouvir E interessante que tu tens Essa raiz sertaneja, né, Ciro? Quando eu vejo tu declamando isso Eu me lembro também Por exemplo, músicas como Acabou com a Tereza, né? Ah, sim, sim Que vem nessa linha aí também Muito legal O Lourenço do Olival Acabaram gravando essa música também Só que eles mudaram um pouco É mesmo? Não estamos sabendo E aí tem o seguinte Não é um monte Tem uma aí que gravou Aquela moda de viola Justiça Divina Lady Lago Como é que é aquelas duas mulheres? Lady Lago É? Só que também mudaram as palavras Sim, sim Mas bem Tem música que os caras gravaram Que era nota Pô, ficou linda Mas tem música que eles não conseguem É, a essência, né? Que passou É difícil regravar essa palavra Mas aí, cara Eu acho que O último disco Eu digo Eu vou fazer isso Eu digo Vamos fazer Eu quero gravar A Festa do Boi do Mamão Quando eu era pequeno Tinha muito Eu lembro E tinha os personagens Da música Aí eu Conhecia todo Foi eu e o João Mas a verdade Dali que veio a Bernunça, né, Ciro? Dali que veio a Bernunça O que eu ia dizer Tudo É assim, realmente O pessoal Eu não convins Para ver, cara É Um show Mas viu Então tu viu, né A gente contou Falou Sobre muitas coisas Ciro, o Daniel Como é que foi Não posso esquecer Diz que me dizer Tu trouxe o Daniel Muitas vezes, né, Ciro? Veio algumas vezes O Daniel Uma das vezes Eu fui na tua casa Conheci ele, né? Na verdade Todos os artistas Da época Porque Bruschi Rapaz Não vinha artista Nunca Entendeu Como é que era Tava uma cidade A gente conseguiu Criar espaço E tudo No final de semana Na festa Era evento Cavalga Gada Isso E aquilo Era muito movimentado E a gente Uma vez eu promovia Uma festa De uma semana De carne De graça E tudo Muitos voluntários Você lembra? Eu lembro Eu lembro De que tu fazia Eu fazia aquilo Para emplacar Na mídia Porque Uma vez falando Com o Beto Carreiro Ele me deu Um exemplo Eu disse É, por aí Eu tenho que ser notório Então Eu criei algo Que o cara dizia Pô, esse cara é louco Como é que eu vou Uma semana Carne de graça A bebida do cara paga Música Se vão se matar Todo mundo Porque esses grandes centros Entendeu? Rapaz E foi Uma semana De festa Já começava De tarde Entende? E eu peguei Assim A barraca Do Guarani A barraca Da Santa Luzia Sim, claro Os caras Trabalhavam na fábrica Os caras liberavam E lá Sava o surrástico E tanto Entendeu? E Claro Viajei também Da cidade vizinha Claro E Foi uma confrateração Um troço bonito E que Eu ganhei três boi De um meio Boi do outro Tu está me dando Sim, claro Eu consegui Naquela época 167 Boi Nossa Aí vinha o caminhão Ficou E ficou gostado ali Muito bom Malhando ali Se acabasse aquele Vinha outro Certo? E alimentando E o choro Vem Então assim Nossa Entendeu? Então Por que que eu Emplaquei duas vezes O Fantástico E também O Jornal Nacional Porque eles estavam curiosos Para ver as brigas Que Aí saiu Vamos dizer assim E aquilo foi Boba Bruxa Como se fosse Um povo E aí eles diziam É realmente O povo Europeu Sim Não é um povo De confusão É um negócio E foi projetando a cidade Como uma cidade pacífica Sim Claro Eu lembro de Quando o Bruno Marrone Estava estourado O Sérgio Bruno Marrone O Grêmio Santiago Estava estourado Existando algumas empresas Certo? Que existia recurso Para isso Tu está entendendo? Sim O adversário Que Enche Sim Enche a paciência Achando Não Que Está entendendo? Está tirando dinheiro Das coisas Me lembro do simpósio Quando eu saí Com as pedras ali Os artistas escolhidos Sem despesa nenhuma E o cara não fez Pois é Parou Está entendendo? Não tinha custo Só porque não foi eles Que começaram Que bobagem Aquela coisa de E aquilo ali Sempre quando foi feito O simpósio E o Pacto de Escultura Quer dizer Isso aí não acaba nunca Porque tem Entende? A cada ano Você faz a edição E você vai trazendo Os artistas contemporâneos Fazendo Sim Você monta ali O acervo mais importante Dos artistas Contra o governo Sem custar nada Sim Buscando No governo federal Estadual O dinheiro Que está Destinado aí Para a parte cultural Tem duas situações Que eu lembro Que foram engraçadas Na Cavalgada Eu lembro de tocar Nas barracas da Cavalgada E o custódio Que me perdoe Mas eu vou ser obrigado De montar isso aqui É Que o custódio A situação foi ficando Tão braba O padre Chico Parecia que o marimundo Tinha mordido a língua dele Uma só hora Que estava E o custódio Os caras tinham que aguentar Ele para bater foto Eu me lembro Que nós estávamos no palco Na barraca Da WD Conta E lá tocando E daqui a pouco Chegou o custódio Bater foto E ele não conseguia equilibrar Aí os caras Seguravam Seguravam o custódio Gostavam de equilibrar Saiu o cara da volta E eu me lembro Que a festa da Mário Paulina Era maravilhosa Segundo Morro Lá naquele lugar E eu me lembro De uma situação Que tu me contou Um dia Tu falou Que um dos caras Que Os caras que tu mais Divertiu Não sei se ainda Se foi eles ainda Mas Tu comentou Do Runeig Solimão Acho que disse Que o baixinho Ficou contando piada Até não sei que horas Piada direta E eu me lembro Que aí o Beto Carreiro Participou Tipo O Jornal da Praça E era o Rio Negro Solimão Que estava nesse dia E o Beto Carreiro Foi lá Solimões No Jardim ali Então O Jornal Da RBS Direta Da Praça Aí o Beto Chegou E pegou Solimões O Solimões E botou no colo Aí baixou Ele era gozado Eu quero dizer Eu vou Quer dizer assim Vou respeitar Porque É festa Enchida de porrada Daquele tamanho É Não brinco ninguém Mas ele Quer dizer Respeitar Mas Enchida de porrada É o melhor Que tu comentou Que você disse Que a barriga Doendo Acho que era Da Casa das Massas Que tinha aqui em Bruce Amanheceram Contando brincadeiras Eventos divertidos Então Ciro Ciro Teríamos com certeza História aqui Para a gente contar Que tu terias Para contar Com certeza Para ficar o dia inteiro A semana Sim E tudo Enquanto faz as coisas Especialmente Essas promoções A gente tem que ter Ser tolerante Certas coisas Claro E até Para encerrar Aí eu Teve uma pessoa Que ligou Porque disse Olha Não deixa levar A carne Para comer Ali Bebida Uma som da carne E me ligou Um cara Estava ali Sério Sério O que Diga O que foi Rapaz Tem uma mulher Que está levando Um pedaço de carne Na bolsa Sempre tem uma Para se dar bem Querendo se dar bem A bolsa E Não é de Brusque Ali de Itajaí O que eu faço Eu digo Faz de conta Que tu não viu Porque ninguém Rouba a carne Para jogar fora Alguém vai comer Talvez ela tenha Em casa Pessoas Faz de conta Que tu não viu Está entendendo Não dá Para liberar Para todo mundo Se tu disser Você pode levar Vai tudo Não tem Mas esse caso É para não Deixar sair É para não Deixar Liberado Mas quem levar Faz de conta Que tu não viu Entendeu Então é isso Se não E ter pessoas Que às vezes Tomam posições E acabam Com a festa Acabam com a festa Foi preso De repente Viu um policial Então é isso Eu sempre Graças a Deus Nos eventos Que nós fizemos Todos Mesmo como prefeito No centro prefeito Sempre Quando tu faz Assim Algo Que tu Não é que tu Está fazendo Porque tu Teste que fazer Estás fazendo Porque tu tem Prazer em fazer É diferente É diferente Pessoal Eu sinceramente Eu sempre fui Muito criativo Corajoso Sempre dentro Daquilo que eu Tinha conhecimento Eu fazia Porque aí você Tem a possibilidade Claro pode dar errado Mas a possibilidade De dar certo É 90 e poucos por cento Deus estaria mentindo Se o cara Fizesse errado E ganhasse o bem Exatamente Então acho que Pelo fato de eu ter Entrado na política Esses comentários Mas ela vem com a minha história Mas eu também não Na vida Eu aprendi desde cedo Que claro A gente não gosta Se os caras falam isso Falam aquilo e tal Mas aquilo que tu não é Que tu não é Esquece Entende? Se tu grilar Que aquilo vai perder Muito tempo Tu tem que ter em paz Contigo mesmo Foi um cara De uma conduta Ele vale Quem me conhece Sabe da minha maneira De ser O que eu posso ajudar Eu sempre faço Sempre me dediquei Para ajudar as pessoas Nunca perdi o meu tempo Para prejudicar Quem quer que seja Foi o meu maior inimigo Nunca Isso volta, né Ciro? Isso volta Gente Muito obrigado Por ter ficado com a gente Até agora Se inscrevam no canal E compartilhem com os amigos Essa história Que com certeza É uma história maravilhosa Ciro, muito obrigado Tchau 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 Tchau